E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós trouxemos uma receita para quem está ficando em isolamento, que está alimentando mais, que está procurando comer coisas mais saudáveis. Então hoje nós vamos ter um pão integral, ok? Mas antes de começar a nossa receita, inscreva-se no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos, nos siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, ok? Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar usando um refratário. Aqui nós já vamos colocar duas colheres de sopa de xilitol, ok? O xilitol é um adoçante culinário, ok? Ele equivale à mesma quantidade de açúcar. Ou seja, duas colheres de açúcar, duas colheres de xilitol. Então aqui nós colocamos o xilitol, colocamos uma colher de chá de sal, colocamos uma colher de sopa de fermento biológico seco, que equivale a 10 gramas. Colocamos aqui uma colher de sopa de linhaça. Colocamos aqui também uma colher de sopa de um mix de amaranto, de quinoa e chia. Demorei um pouquinho para lembrar o nome de cada uma das sementes, ok? Também vamos colocar castanha de caju triturada. Vamos colocar dois ovos, clara e gema. Vamos colocar 150 ml de azeite. Podemos também utilizar 150 gramas de manteiga sem sal. Aí aqui nós vamos misturar um pouquinho. E vamos acrescentar agora 200 ml de água morna para fria, ok? Para quê? Porque ela tem que ser de morna para fria. Para ela não matar o nosso fermento, ok? Mexemos um pouquinho. E agora vamos acrescentando aos poucos a nossa farinha integral, que aqui nós vamos estar utilizando 500 gramas, ok? Aí nós vamos colocando aos poucos e mexendo e vendo o ponto da nossa receita. Ok, pessoal? Vamos mexendo bem. Aqui nós estamos colocando 500 gramas, mas vai um pouquinho a mais para até achar o ponto da massa, ok? Aqui podemos colocar mais. Vamos deixando um pouquinho no refratário separada e vamos mexer bem. Aí, pessoal, a massa já está ficando a ponto da gente começar a sová-la. Aí nós vamos tirá-la do recipiente e colocar na bancada, porque aí nós vamos sovar nossa massa. Olha aqui que maravilha, ok? Ok, então vamos lá. Então, pessoal, agora vamos polvilhar farinha de trigo integral sobre a nossa bancada, já é higienizada. E vamos pegar nossa massa e começar a sová-la, ok? Olha, pessoal, que maravilha de massa, levinha, ok? Quando ela estiver no ponto, a gente volta. Então, pessoal, nossa massa já não está pegando mais na mão, não está pegajosa. Já está no ponto de colocarmos para descansar durante uma hora. Agora, nós vamos colocá-la no mesmo refratário que nós amassamos a massa. Vamos fechar com um plástico. Aqui eu estou utilizando o plástico filme, mas você pode utilizar o que você estiver em casa, ok? Aí nós vamos colocar o plástico filme e colocar um pano de prato por cima, ok? Vamos lá. Então, pessoal, depois de 40 minutos, a nossa massa está fofinha, olha que maravilha. Agora tiramos o ar dela, ó. Aí ela murchou um pouquinho. Agora a gente tira ela da vazeia. Vamos polvilhar um pouquinho só de farinha na nossa bancada. E agora vamos colocá-la e vamos dividi-la ao meio. Porque aí nós vamos colocá-la em duas formas, ok? Olha aqui, ó. Aqui agora a gente vai dividi-la no meio. Reserva um pedaço e o outro pedaço nós já vamos abri-la com rolo para formar e colocar na assadeira, ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, já está aberto em uma condição boa. Observem que a nossa castanha, as nossas linhaças estão todas aqui. Agora que nós abrimos, nós vamos enrolar. Olha aqui, ó. Para quê? Para a gente formar e colocar dentro da nossa forma, que nós já deixamos untada e esfarinhada com farinha integral também, ok? Agora nós colocamos aqui e deixamos descansar por uns 15 a 20 minutos e levamos ao forno. A mesma coisa nós vamos fazer com a outra e levamos à assadeira. Colocamos na assadeira e levamos ao forno. O forno pré-aquecido a 180 graus, ok? Então, pessoal, as duas massas já na forma. Agora nós vamos polvilhar farinha de aveia por cima. Em uma delas. E na outra, nós tivemos uma ideia aqui de última hora. de salpicar gengelim preto. Olha aí. Aqui a gente dá uma apertadinha nele para ele aderir. E vamos levar ao forno agora, ok? Vamos lá. Então, pessoal, depois de 40 minutos de forno, os nossos pães estão assados. Observem que eles estão douradinhos. Temos que ficar atentos para ele ficar douradinho. Observem que ele está massinho. Olha, olha. Agora nós vamos deixá-lo esfriar para desenformar. Aí a gente volta partindo um pedaço e mostrando o resultado final, ok? Então, pessoal, os nossos pães já estão frios. Agora nós vamos desenformá-los. Nós tínhamos untado ele com... Azeite de oliva com a farinha de trigo integral. Agora vamos ver. Agora é a hora de ver se ele está agarrando ou não. Olha, pessoal. Olha, que maravilha de pão. Vamos no outro. Vamos ver. Olha, que maravilha. Olha, que maravilha de pães. Agora, com ele frio, olha, pessoal, massinho. Olha. Agora nós vamos cortar uma fatia do nosso pão e ver o resultado final. Olha. Nossa, que maravilha. Olha. Que pão macio. Olha. As castanhas, as sementes. Olha. Que maravilha. Mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse pão integral muito saudável. Fica essa dica aí para o café da manhã, para o lanche da tarde, para o lanche da noite. E observem. Ele ficou macio. Olha que maravilha. Então, fica a dica do Cozinhando com Moretti. Ok? Muito obrigado. Ah, e não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos, inscrever no nosso canal e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.